Tanto torceu pelo Água Santa, né? Você tem encontrado o Pedro Teixeira aí com esse sorriso todo na redação? Eu parabenizo o Pedro Teixeira porque guarda rancor da gastrite. Eu já tenho gastrite, já tenho refluxo. Então é melhor não alimentar esse tipo de coisa. Parabéns, nação palmeirense. Parabéns, Água Santa, porque chegar ao posto de vice-campeão é muito pro Água Santa. É uma grande vitória. É mais ou menos pro Palmeiras ganhar mundial. Ah, não. O Palmeiras não ganhou mundial. Então talvez Libertadores seria mais ou menos equivalente de título. Aí dá um problema danado, hein? Ô, Uribe, me conta uma coisa. Nesse 100 primeiros, eu sei que você tem um levantamento, né? Que mostra que o presidente recebeu mais os ministros petistas. Acho que se a gente fosse fazer esse levantamento em outros mandatos de outros presidentes, tava mais ou menos por aí, né? Porque é o ministro de relações institucionais, que é quem vai conversar com o Congresso, com o governador, com o prefeito, né? Comunicação social, o ministro que vai lá todos os dias passar o briefing, ver o que fazer, o que não fazer. Nesses 100 dias, se fosse uma reportagem, então, sobre a final Palmeiras e Água Santa, sabe quando os jornais colocam ali quem sobe e quem desce, sabe? Quem sobe depois da final? Quem desce depois da final? Nos 100 dias de mandato, quem são os ministros em alta e quem são os ministros em baixa, caindo, Gustavo Uribe, se é que tem, né? Eu fiz um levantamento também sobre isso, que coincidência, Rafael Colombo, conversei com líderes partidários e também assessores do governo. Eles apontam três ministros em especial. Primeiro, Alexandre Padilha, que conseguiu viabilizar agora o início da conversa de Arthur Lira com Luiz Inácio Lada Silva, conseguiu viabilizar algumas medidas, por exemplo, as medidas provisórias e tem tentado atuar aí como um algodão entre os cristais na relação conflituosa entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Segundo, Flávio Dino, ministro da Justiça. Primeiro, foi ele que capitaneou a reação ao 8 de janeiro. Depois, foi ele que fez a operação lá no território Yanomami, dos garimpeiros. E terceiro, agora tem feito algumas políticas para o combate ao bullying nas escolas. E em terceiro lugar, Fernanda Haddad, porque conseguiu ser uma espécie de âncora fiscal em um governo que tinha muita desconfiança no mercado financeiro. Conversou, inclusive, com o setor produtivo, tentou viabilizar a âncora fiscal e mais. Conseguiu ser o mediador na relação conflituosa entre Lula e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Esses são os três nomes de destaque. Os três nomes de destaque negativos são Juscelino Filho, ministro das Comunicações, por causa do escândalo em relação às viagens. Daniela Carneiro, ministra do Turismo, também que se envolveu em relação ao seu marido em Belfort Roxo. E terceiro, Simone Tebet, que saiu muito grande das eleições, mas agora, na avaliação de lideranças do Congresso Nacional e também de assessores do governo, ficou às sombras de Fernanda Haddad. Queria ouvir o professor Vila sobre esse assunto. Professor Marco Antônio Vila, alguma surpresa nesse sobe e desce de ministros? Alguma injustiça? Primeiro, bom dia ao meu amigo Uribe. É difícil, sabe? Bem, vamos lembrar que o 100 Dias é uma criação do Franklin Roosevelt, né? E a partir de então, de 1933, sempre vários governos presidencialistas, é bom lembrar que isso é do presidencialismo, não é do parlamentarismo, busca apresentar os seus resultados. E o Uribe apresentou alguns deles, inclusive fazendo citações literárias que têm de ser registrados, como do conselheiro Acácio, célebre personagem do primo Basílio e também do correspondente inédito de Fradique Mendes, do grande Eça de Queiroz, que era mais popular em vida no Brasil do que em Portugal. Tanto que um brasileiro...